O carnaval foi desse jeito, a gente saia de um show e ia pra outro. Sempre tá no sono. Cara, sono demais. O carnaval a gente tocou em várias cidades aqui dessa região. Tocamos aqui, tocamos em olho d'água. A gente fez um show, dois shows em olho d'água na cidade, a gente fez um no interior, que foi Bacuri da Linha e um na cidade. Na hora que a gente tava tocando em Bacuri da Linha, o prefeito gostou. Glaube Azevedo, meu prefeito e olho d'água das crianças. Ele gostou. Aí ele falou, eu quero essa banda lá na praça. Aí a gente foi, fez o show. Aí no outro dia, a gente recebeu, a gente já tinha contrato em Nova Olinda, mas só que o secretário de Finanças lá de Nova Olinda, Ari Menezes, abração, meu amigo Ari Menezes. Gente boa demais. Gente boa. Grande Ari. Ele fez o convite pra gente fazer uma festa ali à tarde. A gente começa a tocar à tarde. Ele mandou a gente tocar à tarde e à noite de novo. Aí foi cansativo demais. Aí depois, que a gente tocou duas vezes em Nova Olinda, a gente partiu pra Presente Médici. Tá certo. Aí lá terminou, mas todo mundo já tá acabado.